Eu queimo o vídeo Mirella falando com você Fome Fica melhor Tá bem? Boa noite pra você Puxa o barco quando quiser pro Falcão Pronto, vamos embora Vamos embora Quer dizer que você foi no shopping e era 9h40 Isso Tava até mesmo de pagar Fui lá, eu pedi fazer umas coisas e depositar um dinheiro Só lembrando galera, o motor tá precisando de membros aí Pra poder não parar as lives do canal